Ganhar o título de melhor carro do ano nos cinco principais prêmios brasileiros e de quebra, nota máxima em segurança no latim NK, não é tarefa para qualquer um. E essa proeza tem nome e sobrenome, Toyota Corolla. E cá entra em nós, ele mereceu. Em sua 12ª geração, o Corolla chegou ao mercado brasileiro em setembro de 2019 completamente renovado. Ganhou o novo motor 2.0 mais potente em algumas versões, mas essa é uma história que vai ficar para outro dia. Hoje, vamos ficar com a grande novidade, a versão híbrida, com dois motores elétricos e uma combustão flex, inédito no mundo. O importante é que todas as versões são montadas sobre a nova plataforma GAC, com a filosofia TNGA. O que quer dizer isso? Em relação à versão anterior, o chassis ficou 60% mais rígido, baixou o centro de gravidade e é maior e mais largo. Diminuiu a altura e a distância entre eixos ficou igual. Manteve os mesmos 470 litros de capacidade do porta-malas e com as alças que podem danificar a bagagem. Mas o espaço interno melhorou. Leva quatro adultos muito bem, já que quem vai ao meio atrás tem o ressalto do banco e do assento que incomodam. Por fora, mudou completamente. Já é bem conhecido, mas não custa dar outra olhada, não é? Com um design todo novo, a frente invocada e o jeitão de carro rebaixado não entram em conflito com a lateral e a traseira mais comportadas. Formam um conjunto que agrada a maioria. De diferente no híbrido, os locotipos nas laterais e traseira. E faz esquecer o antigo apelido de vovorola. Internamente, a filosofia foi a mesma. Não sobrou nada do anterior. Novo painel com revestimento emborrachado, laterais das portas e bancos formam um conjunto moderno e que chama atenção pelo bom acabamento e materiais de qualidade. O quadro de instrumentos mistura o digital configurável no centro e o analógico nas laterais. E é complementado pelo bom sistema multimídia, com animação que mostra o funcionamento do conjunto mecânico e conexão com celulares. E pode ter como opcional o pacote premium, como nessa versão que testamos. Além de ser bem equipado com chave presencial e partida por botão, por exemplo, com esse pacote ele ganha ar-condicionado automático de duas zonas. Revestimento interno em couro com duas cores, sensor crepuscular e de chuva, banco do motorista elétrico, teto solar e faróis e lanternas em LED. Mas o melhor desse pacote são os sistemas adicionais de segurança. Olha só! Todas as versões já vêm de série com sete airbags, isofix e os controles de tração, estabilidade e auxiliar de partida e rampa. O pacote acrescenta farol auto-automático, sistema de permanência em faixa ativo, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que funciona acima de 30 km por hora e o assistente de pré-colisão com frenagem automática. Como você vê, um bom pacote. Mas aqui entre nós, faltam algumas coisinhas. Quer ver? O espelho retrovisor direito não rebate ao engatar a ré. Não tem o útil sensor de ponto cego. Tem câmera de ré, mas não tem sensores de estacionamento dianteiro nem traseiro. E faltam saídas de ar-condicionado e tomadas USB para quem vai no banco traseiro. E o que vocês acham? Em um carro desse nível, não poderiam faltar, não é? Agora vamos à mecânica, que é bem interessante. São três motores. Uma combustão com tecnologia Flex, que entrega até 101 cv com etanol e 14,5 kg de torque, combinado a dois motores elétricos, que produzem um total de 72 cv e 16,6 kg de torque. Porém, a potência combinada é de 122 cv. O interessante é que os dois motores elétricos ficam dentro do câmbio automático do tipo CVT, de variação contínua. E os três trabalham em parceria, um ajudando o outro quando necessário. Um dos elétricos se transforma em alternador e também recarrega a bateria nas desacelerações, ou acionado pelo motor a combustão, quando necessário. Os freios são regenerativos e também ajudam a carregar a bateria nas freadas. Curioso é ligar o carro. É preciso prestar atenção no painel, pois normalmente o Corolla híbrido começa a se movimentar com o motor elétrico, no maior silêncio. Ao surgir a palavra READY, é só engatar a drive e acelerar. Tudo é comandado suavemente por uma central eletrônica. Só se percebe quando o motor a combustão entra em funcionamento, por causa de um leve ronco. E existem quatro modos de condução. Normal, power para o máximo desempenho, eco para a economia de combustível e EV, onde, se a bateria estiver toda carregada, o Corolla funciona só a eletricidade por 2 km, desde que não se acelere muito forte. Nesse caso, o sistema desarma e volta para o modo escolhido anteriormente. E, apesar da potência e torque não serem tão grandes, o desempenho é legal. É que os motores elétricos, que têm torque máximo praticamente instantâneo, tiram o carro da inércia e sempre dão a maior força ao motor a combustão. O resultado são boas retomadas de velocidade e razoáveis 11 segundos para ir de 0 a 100 por hora. No câmbio existe ainda a posição B, que ao ser engatada, funciona como freio motor e força o recarregamento rápido da bateria, ideal para longas descidas. Por falar em bateria, ela fica sobre o banco traseiro, tem duração em torno de 15 anos e garantia de 8. Mas sabe qual é a grande sacada desse conjunto? O baixo consumo. Como os motores elétricos ajudam o motor a combustão e só gastam a energia da bateria, o 1.8 flex trabalha folgado. Como todo híbrido, gasta mais na estrada, pois o motor a combustão trabalha a maior parte do tempo, enquanto que na cidade é o contrário. Resultado, o consumo chegou a ótimos 15,1 km por litro de etanol e 21,2 km por litro de gasolina em nosso circuito cidade-estrada, o mais econômico dos carros que testamos até hoje. E o que é melhor? Queimando etanol é um dos carros mais limpos do planeta. Ou seja, nota 10 para a Toyota. Andando, o Corolla Hybrid também se sai bem. A nova suspensão independente nas quatro rodas é do tipo mais firme, que privilegia a estabilidade. Mas não se esquece do conforto, auxiliada por bancos anatômicos e um bom isolamento acústico. Só as rodas de aro 17 polegadas, com pneus de perfil baixo, é que transferem ao interior algumas vibrações e ruídos em pisos irregulares. Uma boa posição de dirigir, direção elétrica precisa e freios a disco nas quatro rodas eficientes garantem o prazer ao dirigir. Tudo bem, carro não está barato no Brasil, mas pela categoria, equipamentos e tecnologia que o Corolla Hybrid traz, até que tenha uma boa relação custo-benefício, mesmo nesta versão Premium Pack. E arremata com a fama de carro que não dá defeito. Cinco anos de garantia e um consumo que vai fazer você economizar um bom dinheiro em pouco tempo. Ficha técnica, lista de equipamentos e preços de todas as versões na descrição. Agora, se liga nas notas. E pode ter como opcional o pacote Premium, como nesta testão que versamos. Pacote Premium, como nessas versões... E ainda arremata com... Tchau, 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 tchau.